J James, áudio e vídeo J J 알고 em que você não entrega o coração Para qualquer homem mal ma follow a precisa Você acha o malvado Ô Brun titarou pra pensar Diel tonalático é automático Cual dort mexe sem parar Manda balança voce não consegue mais parar Cual berdade vai mostrar Você não consegue controlar Ô Brun titarou pra pensar Diel tonalático é automático Cual dort mexe sem parar Manda balança voce não consegue mais parar Balança voce não consegue controlar Fizeram mais Sempre adoro um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega coração Pra qualquer homem maloca que se acha um malvadão Sempre adoro um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega coração Pra qualquer homem maloca que se acha um malvadão Ô Bruna, tu parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Na balança você não consegue mais parar Balança você não consegue controlar Ô Bruna, tu parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança você não consegue mais parar Tua balança você não consegue controlar A balança você não consegue controlar Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, o coração vai acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Alô, Rogério, tamo junto a nós Amo ele e sou feliz Eu não sei perto de mim Amo ele e sou feliz Eu não sei perto de mim Mas eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, o coração vai acelerar E vejo nossos filhos, você vai abandonar E aí, como eles são felizes Como se perto de mim Como eles são felizes Como se perto de mim É o Diego, rapaz! Ah, está seu menino! Bora, Neto Gui, tá? Jais, o homem que trocou da nação O homem da mão mole, tamo junto é nóis, Jais Eita, papai! J. James, áudio e vídeo E é fácil, fácil Igual a ponta, estrelas do céu Recontar o meu gadinho é fácil É, é, é Igual a ponta, estrelas do céu Recontar! Tira o pé do chão, pósão, vai! Pronta, ele tá encortado Mansão pra todo lado Dinheiro caído na corte Eu dou conta do recado Tô vendo parando na alta Tem boa escapando na gata Já tem movimento, tem vento Só no pequeno, é sacana O avião acabou de pousar Trazendo a gata Hoje a festinha é na fazenda E tem papel pra nós gastar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Seu fazendeiro Aqui a gente encontra é curosa Tô com cabeça de boi Seu fazendeiro Enquanto eu tô gastando em um chão Já nasceu mais um dois mil É fácil, igual a estrela do céu Recontar o meu gadinho é fácil É, é, é Igual a ponta, estrelas do céu Recontar o meu gadinho Igual a ponta, estrelas do céu Recontar o meu gadinho Tá fácil, tá fácil Igual a ponta, estrelas do céu Recontar o meu gadinho Alô, vamos lá, que é a cilindra Essa é pra você Alô, tá aqui Alô, Rafael Alô, Raimundo Donato Alô, Raimundo Donato Alô, Raimundo Donato Alô, Raimundo Donato Tem coisa que pode acabar Não tem movimento em vento Eu só não fiquei na reçaca O avião acabou de poesar Pra ser vasca Hoje a festinha na fazenda Aqui tem papel pra nós gastar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Ah, ah, ah Sou fazendeiro É que eu tô gastando ilusão Já nasceu mais um, dois mil É fácil Igual a estrelas do céu Recontar o meu gadinho É fácil Igual a estrelas do céu Recontar o meu gadinho Alô, Francisco Alô, Dono Francisco Olha, doces e salgados Alô, Domingos Chagas Grande Vax Francisco Vax Tchau Tchau